Olá pessoas queridas, estamos de volta aqui com o nosso programa recém-inaugurado Conexões Espiritualidade Crítica. E essa semana publiquei um artigo no jornal GGN e depois fiz o Espírito da Coisa sobre o mesmo tema, um tema tangente, que é sobre a questão do punitivismo. No caso do GGN, que está aqui o link abaixo, eu falei sobre o punitivismo e as religiões. No caso do Espírito da Coisa, Kardec para o século XXI, aqui no canal da BPE, eu falei sobre se o Espiritismo é punitivista. E hoje, aqui no canal da BPE e no canal Paz e Bem, que vai quase simultaneamente ao ar esse programa, vou falar de novo sobre a questão do punitivismo e as religiões. Mas, em geral, vamos começar pela questão do punitivismo que está entranhado em todas as nossas relações sociais, em toda a estruturação da nossa sociedade. Do ponto de vista jurídico, psíquico, religioso, moral, o que acontece? Já começa na infância. Nós achamos que devemos educar as crianças na base do punitivismo e da recompensa. Então, se fica bonzinho, ganha uma bicicleta, ou ganha um presente, ou ganha uma nota boa. Se não, é punido, é de castigo, vai pensar notas ruins. Enfim, nós manejamos a educação nesse modo de condicionamento pavlovico. Quer dizer, dá o açucrinha, se a pessoa reage, obedece, e uma punição, um tapa, às vezes física. Muita gente defende ainda, absurdamente, em pleno século XXI, o castigo físico para as crianças. Mas, mesmo que não seja o castigo físico, é humilhante botar no canto para pensar. Vou tirar isso, vou tirar aquilo. Ou seja, toda a nossa ética é condicionada na base da recompensa e da punição. Eu me lembro, vou citar aqui, um dos maiores clássicos da literatura mundial, que é uma maravilha, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo, francês do século XIX. E esse livro já foi objeto de várias versões cinematográficas, de séries, etc. Tem uma muito boa com o Gerard Depardieu. Alguns anos atrás, teve um musical lindíssimo, Os Miseráveis, e que justamente foca isso. A desproporcionalidade e o punitivismo sádico permanente em relação a uma pessoa, que é o Jean Valjean, o personagem principal, ele rouba um pão para dar de comer para a sua família e ele é perseguido para o resto da vida. É enviado às galés, depois ele consegue sair e é perseguido. Enfim, ele não consegue reconstituir sua vida. Coisa muito ainda atual, infelizmente. Porque o sistema jurídico é essencialmente injusto. Além de todas essas questões que nós estamos aqui analisando de início, assim, brevemente, sobre a estruturação punitivista da sociedade, o sistema jurídico, que é o que, de fato, faz acontecer esse punitivismo em relação ao ser humano, cometer um crime é preso, é julgado, é punido, etc. Esse sistema, além de tudo, é um sistema criado por uma sociedade de classes, em que as classes privilegiadas não são, embora, teoricamente, sejam iguais perante esse sistema. Tanto basta ver no Brasil que os negros são muito mais encarcerados. Nos Estados Unidos, o sistema encarcerário é predominantemente de negros, ou seja, aqueles que são sempre mais suspeitos, sempre mais punidos, sempre mais julgados, sempre mais condenados. Muitas vezes, sem até julgamento ou condenação, estão presos. Então, é uma questão profunda. Nós podemos criticar, de um ponto de vista da própria justiça, o quanto injusto é o sistema de justiça que está vigente no planeta. Podemos citar o próprio exemplo do Brasil ou dos Estados Unidos, por esse apartheid que existe ainda em relação aos negros, por exemplo. Mas nós podemos ir mais profundamente nessa questão e analisar a própria noção de justiça punitivista, a própria noção de educação punitivista. E, por consequência, as religiões, que também são punitivistas, também querem e quiseram sempre nos condicionar a um comportamento moral a partir de um sistema de penas e recompensas. Então, o inferno ou o céu, no máximo, intermediação de purgatório, ou, no caso das religiões reencarnacionistas, como é o budismo, o hinduísmo, Essas religiões reencarnacionistas, ou própria doutrina espírita, elas falam de karma, de lei de causa e efeito. Então, o que você fez numa vida, você será punido na outra. E, muitas vezes, este termo punição, ele se dá de maneira explícita. No caso do hinduísmo, por exemplo, é tão rígida essa lei que você nasce numa casta e você não pode mudar de casta porque aquilo é um condicionamento cármico seu. Então, vejam, nós estamos habituados, estruturados, psiquicamente, socialmente, juridicamente, dentro de sistema punitivista. Agora, a questão é essa. Será que isso adianta? Será que isso melhora a sociedade? Será que isso acaba com os crimes? Será que isso muda a concepção de organização social? Será que nós somos felizes assim? Porque, além de tudo, nós incorporamos dentro de nós, e aí o Freud já vinha com a ideia do superego, que é que se estrutura a partir dessa introjeção das regras sociais, e nós passamos a nos punir a nós mesmos, numa espécie de masoquismo permanente, ou da chamada, hoje em dia, culpa cristã. Mas que não é só cristã, não. Ela é hinduísta, ela é budista, ela está em toda parte. Ela é judaica, está em toda parte. Os gregos e os romanos também tinham punições no além. Então, não é só uma coisa do cristianismo. As pessoas acham que, geralmente, toda a culpa do mundo é do cristianismo, porque nós estamos inseridos numa cultura judaico-cristã, tudo bem, mas há muitas coisas que são praticamente universais. O patriarcado é uma delas. Não adianta dizer que é só um produto da herança judaico-cristã. Roma, Grécia eram civilizações extremamente patriarcais. China, e assim vai. A Índia. Então, precisamos também tirar essa coisa de tudo achar que é culpa do cristianismo. Há parâmetros negativos que são mais ou menos estruturantes da maior parte das civilizações humanas. Então, a questão é, isso é bom? Isso é justo com nós mesmos? Isso é regenerador? Isso faz bem para a humanidade? Eu penso que não. E aí nós podemos recorrer às próprias religiões, às próprias filosofias, que encaram, por exemplo, eu quero lembrar de Sócrates, que não era nem judeu, nem cristão, mas para ele a questão da moral era um nascimento interno, uma abertura de consciência, uma abertura dos olhos da alma, como diria Platão. Então, não é uma introjeção de regras punitivistas que a pessoa aplica a si mesmo e que a sociedade aplica a ela. Pelo contrário, é um processo de autonomia moral, de construção interna. E as religiões em geral, o próprio cristianismo, o próprio islamismo, o próprio judaísmo, têm concepções, algumas concepções, que são, no meu ponto de vista, as mais elevadas, e o próprio espiritismo também tem isso, de que nós somos seres divinos, de que nós temos uma essência divina, de que nós temos uma bondade essencial, como diria Jean-Jacques Rousseau, a primeira frase do seu livro, Emílio, no qual ele se opõe a todo castigo e recompensa para as crianças, que ele faz essa defesa muito forte, um primeiro educador que coloca isso de maneira muito sólida. Ele fala, tudo sai bom das mãos do Criador, tudo degenera nas mãos do homem, dizendo que nós, como criaturas divinas, somos bons por natureza, e o problema está na estruturação social, que nos alimenta, nos desperta, ou nos condiciona a sermos antissociais, agressivos, egoístas, etc. Embora saibamos que também temos pulsões, depois Freud e outros psicanalistas iriam analisar as nossas pulsões de morte, as nossas pulsões de agressividade, existem também dentro de nós, mas não é na base da repressão que nós conseguiremos transformar o ser humano, desse ser humano agressivo, egoísta, num ser humano fraterno, bom, sociável, igualitário. Então, o processo de transformação do ser humano e da sociedade tem que passar pela reparação, pela restauração, por uma justiça restaurativa, que, aliás, é um ramo da justiça hoje que eu aprecio muito, que é no sentido de recuperar o ser humano, de trazer à tona aquilo que ele tem de bom e não reprimir violentamente e, muitas vezes, na maioria das vezes, desproporcionalmente aquilo em que ele ainda é humano, ainda é falho, ainda é problemático, em que ainda pode ser prejudicial ao próximo. Então, nós precisamos recuperar essa ideia de que educar, fazer terapia, curar as chagas da alma, fazer nascer um ser humano melhor é a estratégia mais eficaz, mais humanista, mais compassiva, mais acolhedora de se transformar o mundo e o ser humano e não punir sadicamente ou nos punirmos masoquisticamente, porque há uma estruturação milenar de sadomasoquismo social. E hoje nós vemos isso reproduzido nas redes sociais. A pessoa falou uma frase, falou uma coisa, aí cai um linchamento virtual em cima dela, às vezes provocando até o suicídio, destrói a pessoa. Tenha ela dito ou não, tenha ela feita ou não, não interessa, ninguém merece ser destruído num linchamento sem defesa, sem oportunidade de mostrar as suas intenções ou não, ou a sua inocência. Então, isto está se tornando uma questão muito grave atualmente, porque estamos reproduzindo nas redes sociais essa estruturação sadomasoquista, essa estruturação punitivista, impiedosa, inclemente, que a própria justiça sempre exercitou, basta ver o que são as prisões no Brasil, são verdadeiros campos de concentração, celas lotadíssimas, falta tudo, pessoas de quem são arrancadas os direitos básicos, são arrancados os direitos básicos de dignidade humana, de privacidade, de tudo. E todo mundo acha bom, bandido tem que ser punido, todo mundo torce pela punição de todos. eu confesso a vocês que eu não torço pela prisão de ninguém, nem dos piores criminosos, eu torço para que a gente possa regenerar a pessoa, salvar a pessoa, acordar a pessoa, despertar a pessoa, trabalhar a pessoa, curar a pessoa, do ponto de vista psíquico, alfabetizar politicamente, conscientizar espiritualmente, enfim, acordar, como diria o Sócrates, trazer, fazer um parto maieutico de um despertar da alma. Para mim, isso é que pode melhorar o mundo. E nós devemos trabalhar nesse sentido e não fazermos coro a tanta punitivismo em relação a nós mesmos e ao próximo. Um grande abraço, ficamos por aqui hoje e voltamos a semana que vem.